Eu conheci um menino, diz que não tá bem O coração se quebrou e agora não tá mais Igual até parece que não lembra das mancadas que fez Open bar na semana só pra disfarçar E quem ligar pra sentimentos já que não é pra perdoar Dizia ele pros amigos parecendo tudo feliz Quer se descobrir sozinho e hoje tá sofrendo Ignorou as chances por medo de errar Mas acabou errando ao se afastar Amor, você não me engana jamais Bebe todas com os amigos mas não satisfaz Amor, jogou tudo de pé nas pro ar Pensa, pensa duas vezes antes de arriscar Amor, você não me engana jamais Bebe todas com os amigos mas não satisfaz Amor, jogou tudo de pé nas pro ar Pensa, pensa duas vezes antes de arriscar Eu conheci um menino, diz que não tá bem O coração se quebrou e agora não tá mais Igual até parece que não lembra das mancadas que fez Open bar na semana só pra disfarçar E quem ligar pra sentimentos já que não é pra perdoar Dizia ele pros amigos parecendo tudo feliz Quer se descobrir sozinho e hoje tá sofrendo Ignorou as chances por medo de errar Mas acabou errando ao se afastar Amor, você não me engana jamais Bebe todas com os amigos mas não satisfaz Amor, jogou tudo de pé nas pro ar Pensa, pensa duas vezes antes de arriscar Amor, você não me engana jamais Bebe todas com os amigos mas não satisfaz Amor, jogou tudo de pé nas pro ar Pensa, pensa duas vezes antes de arriscar Amor, jogou tudo de pé nas pro ar Pensa, pensa duas vezes antes de arriscar